Olá pessoal, bem vindos a Batistenha Homestead, eu sou Joselito, e eu sou Iva pois bem, hoje nós vamos ensiná-los a fazer uma deliciosa manteiga caseira apesar da dificuldade de conseguir o leite cru, se você não viu o vídeo vou colocar aqui para você assistir, porque New Jersey não vende leite cru, é proibido vender leite in natura, então a gente teve que ir em outro lugar e você vai ver no vídeo aqui, e vamos à receita, olha pessoal para essa receita nós vamos usar dois litros de leite cru ou leite in natura, nós colocamos em vasilhas assim que é para ficar mais fácil para retirar a gordura do leite, e aí durante 48 horas, mais ou menos a cada quatro, cinco horas, a gente ia e retirava um pouco da gordura, olha. Esse aqui é o creme de leite que nós tiramos só a parte de cima e vamos colocar no processador e nós vamos bater até separar a manteiga do leite olha pessoal, depois de bater mais ou menos uns 20 minutos, os gominhos de manteiga se formaram então agora nós vamos escorrer esse leite agora com a ajuda de uma colher ou de uma espátula vai apertando a manteiga para que o leite vai saindo, nós queremos ela bem sequinha, você vai apertando, ok? e o leite vai saindo, porque que a gente aperta bastante para sair para que ela dure mais tempo para que ela não estrague muito rápido, mas com a manteiga gostosa dessa duvido que ela demore para ser consumida, pessoal se você não tiver um processador para fazer a separação do leite da manteiga, você pode utilizar uma jarra como essa, que tem a tampinha, você tampa direitinho você pode colocar aqui o creme que você tirou e você vai utilizar uma birosca como essa ou uma bila, como se fala em muitos estados e você vai colocar aqui dentro da sua jarrinha e você vai fechar, fechar bem e vai fazer esse movimento que vai separar então para isso, tem que ser muito cabo da peste eu vou colocar aqui o meu chapéu, não sabe? de cabo a macho e você vai fazer isso aqui, olha presta atenção, tem que ser muito macho para fazer isso põe aquele olhar assim, aquele 43 bem brabo mesmo e você vai fazendo até separar, não sabe? oxe presta atenção, homem e eu quero aproveitar para mandar um abraço para a nossa amiga Maria Romão, lá em Portugal, olha só ela está nos acompanhando lá em Portugal então um abraço para você, Maria que Deus abençoe pessoal, vou mostrar para vocês aqui o processo olha só, vou escorrer um pouco aqui da water milk olha só então dá para fazer no MUC se você não tem o processador e agora nós vamos lavar a manteiga isso mesmo, nós vamos colocar um copo de água bem gelada não se preocupe porque a manteiga não vai misturar com a água agora eu vou jogar essa água fora e vou colocar outra água limpinha agora mais um copo de água bem gelada não sei se vocês conseguem ver como que a manteiga já está durinha limpinha agora já não está saindo mais nada então nós vamos escorrer a água e vamos modelar a manteiga agora que nós já retiramos a água, vamos colocar um salzinho que é para ela ficar bem saborosa sal é a gosto, você põe o quanto você quiser nós estamos utilizando o sal rosa do Himalaia coloque num papel troalha para dar uma secadinha e você pode modelar a sua manteiga no formato que você quiser quadradinho, coraçãozinho, redondinho ou uma letrinha como o B da batistenha olha só que maravilha já está pronta a nossa manteiga caseira e sobrou o bar a milk ou seja, o leite que tiramos da manteiga com ele eu vou fazer umas bolachinhas fiquem ligados para vocês verem a receita da bolachinha ok? ok, vamos provar com o biscoitinho gente, ela fica firmezinha mesmo olha que é uma delícia bem salgadinha muito bom obrigado por nos acompanhar aqui na Batistenha Homestead se você não se inscreveu, se inscreva no canal dê o seu like aí para a gente fale para os seus amigos deixe os seus comentários aí abaixo que a gente vai responder à medida do possível a gente ama receber os recadinhos de vocês é muito bom, muito agradável muito obrigada mais uma vez eu sou Joselito e eu sou Iva bye-bye